Oi galera, eu sou a Agatha Moreira e eu tenho a honra de dublar a governadora Daiane Raposina em Os Caras Malvados. Muito bem, pessoal! Eu sei, eu sei! Me escutem, me escutem! Daiane é uma política astuta e divertidamente carismática. Ela é uma personagem muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela é inteligente e sofisticada, ela também é super pé no chão. Tem uma personalidade forte e um estilo super colorido. Como governadora, ela tem o destino dos caras malvados em suas mãos. Então, para descobrir sobre a governadora Daiane Raposina, vocês não podem perder essa divertida história da DreamWorks, 17 de março, no cinema.